Como em todos os demais cursos, tenho de começar este por uma fundamentação. Uma fundamentação do próprio curso. Uma explicação dele. E, particularmente, de seus fundamentos filosóficos. Pois bem, antes de tudo, por que lancei este curso? Qual a necessidade deste curso? É que, desde pelo menos o século XVI, a arte, as chamadas artes do belo, já voltarei a falar sobre isso, entre as quais se inclui a música, adquiriu uma dimensão que não tinha no mundo anterior. Por quê? Porque, de algum modo, ela se viu, as artes do belo se viram como uma espécie de sucedâneo da religião. Ou, pelo menos, como um equivalente, ou como algo próximo da religião. E isso foi ganhando espaço. Mesmo que não se cresse que as artes do belo fossem sucedâneas da religião, o fato é que as artes do belo ganharam uma dimensão inesperada. Inesperada. E, particularmente, a música. De todas as artes do belo, parece-me a que mais destaque ganhou. Como se verá, pela imensa massa de grandes compositores após o século XVI. Ora, este fato, já por si, merece explicação. Não o explicou, em especial, quanto à música. Santo Tomás de Aquino não sentiu necessidade. Aristóteles, sim, tratou o mais imerso em sua poética. Porque, realmente, na Grécia, havia uma importância muito grande também para as artes do belo. Para o teatro, para a poesia, etc. Na Idade Média, muito das artes do belo foram assimiladas liturgicamente. Mas, nem com Aristóteles a coisa ganhou a dimensão que ganharia a partir do século XVI. Ou seja, a partir do Renascimento. Então, é preciso explicar diversas coisas. Primeiro. Qual a importância efetiva, real, dimensionada com verdade, das artes do belo e, em particular, da música? Dois. Se foi justa essa hipertrofia da importância da música, das artes do belo e da música, no mundo pós-renascentista e pós-renascentista, é justo ter as artes do belo e a música, em particular, como uma espécie de sucedâneo ou de equivalente ou de algo próximo da religião? É justo isso? Pois bem, a estas questões há que responder no âmbito das próprias artes do belo e da própria música. Daí este curso. Este curso visa a responder aquilo que respondo muito mais filosoficamente, digamos, no livro das artes do belo, Essência e Fim. É um livro que sairá no próximo ano. Um livro ambicioso, arriscado, porque, conquanto fundado na poética de Aristóteles e em dicas de Santo Tomás de Aquino, é a primeira vez que se dá este enfoque às artes do belo contra, por exemplo, o enfoque de um Etienne Gilson. Aliás, pretende-se este livro meu estar nos antípodas do livro As Artes do Belo, de Etienne Gilson. O título semelhante não é gratuito. Mas, ali, neste livro, falo eu das artes do belo em geral. Não posso deter-me como me deterei neste curso na música. Ademais, ainda, para fortalecer a necessidade deste curso, está o fato de que a música hoje, em sua grande maioria, em vez de cumprir seu fim próprio e devido, como já explicarei, ele cumpre um fim oposto e nefasto. A música hoje, em sua grande maioria, com muito poucas exceções, é nefasta. Pois bem, é preciso que os pais, que nós mesmos, que cada um de nós, nos eduquemos, então, para a boa música. Porque, com efeito, tinham razão Platão e Aristóteles ao dizer que a boa música contribui não só para certa harmonização da alma, não estou dizendo que a alma é uma harmonia, como dizia Platão, mas contribui para certa harmonização da alma, para certa preparação da alma para virtudes. E que, por isso mesmo, como diria Aristóteles e Platão ainda, contribuiria para a formação, a constituição de uma bela polis. Mas, para isso, precisamos livrar-nos da música moderna. Da música moderna. Em todas as suas manifestações, quase. E precisamos educar nossos filhos. Um filho educado com boa arte dentro de casa tem uma como predisposição para virtudes de ordem superior. Um filho educado com boa arte dentro de casa. Um filho para passar aOULDARDO. E o filho acromante aumentou o통. Um filho acromante.